Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartonho de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Credicard Platinum Mastercard versus contra o Clique Mastercard e o Clique Visa. Qual é o melhor? Muitas perguntas aqui no canal, qual dos dois vale a pena ter? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartonho de Crédito, Alta Renda. Sem muitas delongas, qual é o melhor? O Credicard Mastercard Platinum sem anuidade? Ou Visa Clique sem anuidade, desde que você gaste R$100 por mês? Ou Mastercard Clique Platinum também sem anuidade, desde que você gaste R$100 por mês? E aquele clique que tem pontuação do programa sem presente? Ixi, então tem muita coisa por aí dos cartões Clique contra o Credicard. Vamos aos benefícios do Credicard versus os benefícios do Clique. Fiz algum levantamento dos benefícios que o Credicard tem para você? Logicamente, da bandeira Mastercard, o Mastercard Credicard Platinum. Então, os benefícios é da Mastercard Platinum e não da Credicard. Portanto, vamos aos benefícios do Credicard Mastercard Platinum. Não estou colocando aqui o lendário Visa, tá? Porque ele é um cartão que não é, praticamente não vai ficar aí por muito tempo. Então, somente o Credicard Mastercard Platinum. Seguro de viagem, concierge, seguro de automóveis, ofertas internacionais, Price Cities, Global Service e Surpreenda Mastercard são alguns dos benefícios da Mastercard Platinum. Agora, vamos aos benefícios do Mastercard Platinum Clique. Tudo isso que eu falei, vamos lá então. Seguro de viagem, concierge, seguro de automóveis, oferta internacional, Price Cities, Global Service, Surpreenda Mastercard, 50% de desconto nos cinemas Itaú, 50% de desconto em teatros do Itaú. Vamos ao Clique Visa Platinum. Free Wallet Shopping, Free Wallet Restaurante, concierge, Visa Luxury, garantia estendida, serviço assistência em viagem, emergência médica, Visa Digital Doctor, proteção de compra, 50% de desconto em cinemas do Itaú, Espaço Itaú de Cinema, 50% em teatros do Itaú. Caso você não atinja a meta de gastar R$100,00 por mês, tanto no Visa Click Platinum, no Mastercard Platinum Click, a anuidade então desses cartões é R$118,80 ao ano, em 12 vezes, R$118,80 dividido em 12 vezes, tá bom? Caso você queira participar do programa Sem Presente com o cartão Click Mastercard ou Click Visa Platinum, né? E ter os pontos, usou o cartão Ganha Ponto, mas tem anuidade, então a anuidade é R$214,80 dividido em 12 vezes, tá? Então esses são um dos benefícios que você terá com o cartão Click Platinum, Mastercard, Click Visa Platinum, contra o Credit Card Mastercard Platinum. O bom do Credit Card Mastercard Platinum é que não tem anuidade, ele é um cartão Mastercard Platinum, todos os benefícios que eu falei da Mastercard, no entanto, faltam alguns benefícios mais, como cinema, teatros, pontuação que não tem nesse cartão Credit Card Platinum sem anuidade. Já o Click, você pode ficar livre da anuidade, gastando R$100,00 por mês e também ter os benefícios da Mastercard Platinum. Se o Visa Platinum, você tem ele aí, caso você tenha o Click Visa Platinum e gaste R$100,00 por mês, você fica livre da anuidade, ele é muito melhor contra o Credit Card Mastercard Platinum. Vocês viram que o Visa Platinum do Click tem muito mais benefícios melhores que o Mastercard Credit Card Platinum, tá? Agora, se você quer ganhar pontos no programa Sempre Presente do Itaú Card, e pagar anuidade R$214,80, dividido em 12 vezes, logicamente, se você usa bastante o cartão Platinum, o limite é bom, você gasta aí R$4,00, R$5.000,00 por mês, muito melhor participar do programa Sempre Presente e ganhar pontos, e lá na frente juntar os pontos, trocar por milhas ou produtos, ou até viagem, do que você ficar gastando, gastando, gastando e não ter pontuação. Então, ao meu ver, nessa comparação que eu fiz aqui agora, o Click Visa Platinum, gastando R$100,00 por mês, fica livre da anuidade, é melhor que o Credit Card, e o Click Visa Platinum, também com o programa de pontos, é muito melhor que o Credit Card. Tá aí pra vocês, então, a comparação dos três cartões, o Click, o Click e o Credit Card, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Rodrigo Santana, um grande abraço! André Sirius, meu amigo, um grande abraço pra você, hein? Tô gravando um abraço aqui no vídeo do Credit Card e o Click Visa, hein? Quando o vídeo for pro UAU, o André Sirius vai ficar doido de ver o abraço que eu mandei pra ele. Um abração pra vocês de Brasília também, viu? Um abração do amigo de vocês, o Leandro, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!